Oi gente, tudo bem? Olha só, a dica de hoje é pra você que tá sofrendo com queda de cabelo ou se você tá incomodada porque percebeu que o teu cabelo já não cresce mais como antes. A dica de hoje é pra acelerar o crescimento capilar e também pra você que tá com queda constante aí dos teus fios, gente. Bom, e pra isso a gente vai usar o Alecrim, que é facilmente encontrado em supermercado. Olha só, gente, preço baratinho, tá? E o Alecrim, pra quem não sabe, tem vários benefícios ao cabelo e um deles é combater a queda e estimular aí também o crescimento saudável dos teus fios. É por isso que não pode faltar aqui em casa e na tua casa também. Tem um preço super justo, dá pra ter aí na tua casa e vou te ensinar uma forma correta de você usar. Uma forma muito legal de você usar aí na tua casa, mas já vou dizendo que você precisa de um recipiente fora do teu shampoo, tipo esse aqui, olha só. A gente vai precisar de um outro recipientezinho no qual você vai poder preparar a nossa receitinha de hoje e já você vai entender porquê, tá bom? Bom, vocês podem usar qualquer shampoo de sua preferência, aquele shampoo que você já faz o uso contínuo aí na sua casa, que você já tem o costume. Porém, gente, nós vamos colocar o Alecrim dentro do shampoo, mas a gente não pode colocar literalmente dentro desse vidro de shampoo, por quê? Porque ele pode oxidar muito rápido se a gente colocar e não usar por um tempo correto. Então, pra não perder todo o shampoo, a gente vai pegar mais ou menos aqui uns 100ml, vamos colocar em um outro recipiente, tá? E vamos fazer a receitinha. E à medida que for acabando o que a gente vai fazendo, você vai colocando o shampoo e vai fazendo mais, tá bom? Só pra garantir que dessa forma você não vai perder o shampoo, que no caso é o que a gente vai estar fazendo. Vamos lá então ver como que a gente prepara. Bom, gente, aqui eu já tô colocando, olha só, vou colocar aqui 100ml do shampoo dentro desse vidrinho, arruma aí um potinho na tua casa que dê pra fazer o uso. E depois de fazer isso, você vai vir aí com o Alecrim, vai colocar pelo menos duas colheres de sopa do Alecrim dentro do shampoo. Depois de colocar todo o Alecrim dentro, basta a gente tampar direitinho e esperar pelo menos 24 horas pra o tempo agir e assim poder usar o shampoo, tá bom? Depois de 24 horas, você pode usar normalmente o shampoo nas lavagens do seu cabelo e pode lavar como de costume, tá bem? E quando você perceber que você já tá melhorando da queda, que você já tá percebendo que o seu cabelo crescer mais, você pode ir oscilando. Uma lavagem você faz com esse shampoo, outra lavagem faz com o shampoo normal mesmo, vai oscilando quando você perceber a situação melhorando, tá bom? Depois que preparou aí todo o potinho, você tem mais 12 dias pra usar esse shampoo que a gente preparou. Depois disso, é melhor preparar um novo shampoo com o Alecrim, tá bom? Pra continuar usando. E é isso, gente, essa foi a nossa dica de hoje. Se você já conhecia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se é nova no canal, eu te convido a se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Beijo grande e grande pra vocês, tá bom? Espero por vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, já sabe. Só perguntar aqui embaixo. Beijinho, espero poder contar com o teu like e... Tchau, tchau!